A CIDADE NO BRASIL Eu tive sorte. Sorte de principiante. O William diria pra você não ser tão humilde e confiar nas suas habilidades. Mas ele costuma confiar um pouco demais nas dele. Preciso fazer a lição de feitiços. Não posso contar com sorte de principiante pra impressionar o professor Rony. A CIDADE NO BRASIL Isso é o seu melhor? Vão para! Levioso! Professora Hackett! Talvez vocês cheguem a ter poder suficiente para explodir uns aos outros. Alunos chegam todos os anos e só há um crânio de dragão negro das Ilhas Hébridas. Um símbolo do grande ataque dos caçadores de 1878. Sei que ouviram falar. Bom, devem estar se perguntando como uma velha derrubou sozinha o maior cartel de caça leste do país de Gales e viveu para contar a história. Sabedoria. Aos sábios, a idade importa muito pouco. Hoje vamos rever o feitiço que me salvou da morte pelas mãos dos bruxos das trevas mais vezes do que consigo me lembrar. Levioso. Levioso? Um feitiço de levitação? Levioso! Um oponente pego de surpresa se torna fraco. Quer se defender, Sr. Prewitt? Não. Uma coisa que aprendi como inominável é o valor da simplicidade. Principalmente no calor da batalha. Agora, vamos praticar o que aprendemos. Aos poucos. Levioso. Agora, vamos tentar algo um pouco maior. Vamos começar pelo feitiço básico. Viu como o boneco desviou o feitiço? Dessa vez, lance Levioso primeiro e depois o feitiço básico. Lembre-se, um oponente pego de surpresa se torna fraco. Como? Bom, agora o feitiço básico. Muito bem. Muito bem. Mas a melhor forma de praticar é duelando. Vamos começar com vocês. Duelistas em suas marcas. Hora das boas-vindas de Hogwarts. Bom, eu quero um duelo justo. Usando apenas Levioso, feitiço básico e proteico. Podem começar. Essa margem não pode ser seu primeiro duelo. Eu adoro um duelo animado. Eu me torno a todo mundo se dedicar a sessão de casco. O que é que isso faz? O quando seu oponente vai charabada. Nada mal pra quem está começando. Você não deixa barato. Eu te desafiei e você provou que é capaz. Pontos para a Grifinória. Agradeço, professora Hackett. Fiquei feliz por poder praticar. Se for parecido com o que vi hoje, podemos esperar grandes conquistas suas. Eu exijo que meus alunos sejam excelentes. São capazes de conseguir. E vão fazer isso. Duelar na aula é uma coisa. Mas enfrentar bruxos das trevas ou duendes, o que é mais provável, é mais complicado que um caldeirão de Grindelow. Entendi, professora. Sugiro que pratique sempre que puder. Talvez o Sr. Salo possa te dar algumas ideias para isso. E, mais uma vez, parabéns. Logo trarei mais tarefas para você. Muito bem. Chega de espetáculo por hoje. Estão dispensados. Bom trabalho. Foi divertido. Foi um duelo e tanto. Todo mundo vai falar sobre isso. Com certeza foi um bom treino. Treino? Não parece que você precisa de mais treino. A propósito, me chamo Sebastian Salo. Não imaginei que você seria tão hábil com a varinha. Talvez não tenha sido seu primeiro duelo. Já duelei o bastante. Considere-se com sorte por eu ter me segurado. Muito bem. Quero um duelo honesto quando não fizer isso. Sabe, eu acho que você vai gostar de um certo clube de duelos exclusivo e não autorizado. Não autorizado? Eu não sei. As regras da escola existem por uma razão. Sim. Para manter os alunos desinformados. Há muitas coisas que eles nos consideram incapazes de aprender. Se quiser aproveitar ao máximo seu tempo em Hogwarts, vai precisar quebrar as regras de vez em quando. Seja participando de um clube de duelos secreto ou entrando às escondidas na sessão reservada da biblioteca. Precisa ser muito sagaz para que não peguem você. Agradeço, Sebastian. Vou ter isso em mente. Ótimo. Foi um prazer. Tenho certeza de que nos veremos em breve. Talvez em algum lugar não autorizado. Veremos se o seu desempenho hoje foi pura sorte ou habilidade. Procure o Lucan Brettleby perto da entrada da Torre do Relógio, caso se interesse. Até a próxima. Se souber os suitiços certos, os bruxos das trevas é que vão temer você, não o contrário. Tchau. E quanto à sala, professora? Eu estava pensando a mesma coisa, Dick. Talvez você possa ajudar. Oh, desculpe-me, Dick. Ah, aí está você. Suas primeiras aulas foram produtivas? Foram sim, professora. O professor Rony e a professora Hackett disseram o mesmo. Parece que aprendeu bastante com o professor Fick antes da sua chegada. Aposto que há muito mais coisas sobre suas viagens que você não me contou. Não é mesmo? É só isso, professora. Entendo. É como fazer uma lesma lenta cantar um soneto. Enfim, você deve continuar desenvolvendo seus aprendizados. Falando nisso, pedi ajuda aos seus professores para acelerar seu progresso com algumas tarefas adicionais. Não sei se tenho tempo para tarefas extras, professora. Você encontrará tempo. Vai se surpreender quando descobrir o quanto ainda não sabe. Inclusive, o professor Rony estará esperando você lá fora para passar a primeira tarefa. Pois bem, quanto à viagem até Hogsmeade que mencionei, vamos repor os suprimentos que você perdeu no caminho para cá, incluindo sementes, receitas de poções e feitiçarias. Agradeço, professora. E o senhor Olivaras achará a varinha perfeita para você. Você se saiu bem nas aulas com uma varinha emprestada, mas vai perceber que a magia lançada da sua própria varinha é muito superior. Pode me contar mais sobre a loja de poções, professora? J. Pip em poções possui uma grande variedade de ingredientes, mas raramente vende receitas. O professor Sharp pediu para eles reservarem algumas receitas específicas para você. Quero chegar louco a Hogsmeade. Muito bem. Gostaria que fosse na companhia de um colega em sua primeira visita à aldeia, para você não se perder. Hum, quem sabe o Sebastian Salo ou a Natsai Onai. Percebi que gosta de andar com eles. Gostaria de ir com a Natsai. Excelente escolha. A senhorita Onai é uma das nossas alunas mais talentosas e conhece a região. Ela vai te manter longe do pessoal do Victor Huckwood no caminho. Huckwood? Uma pessoa bastante desagradável. Se puder, é melhor evitar ele e seus parceiros, inclusive Teófilo Harlow, seu braço direito. Encontre seu colega na porta do castelo quando terminar a tarefa do professor Ronen. Não há tempo a perder. Quanto antes concluir seu dever, mais cedo poderá aproveitar uma cerveja manteigada no Três Vassouras. Teófilo Harlow, seu braço de Teófilo Harlow, seu braço de O Feitiço Reparador. Reparo. Ah, ele conserta tudo. Faz um objeto quebrado parecer novo em folha num piscar de olhos. Parece que pode ser muito útil. Com mais frequência do que você imagina. Como disse a professora Weasley, não sou o único que vai te ensinar feitiços fora das aulas para que você recupere o tempo perdido. Bom, outros professores também concordaram. Mas primeiro, você precisará completar algumas tarefas preliminares para aprimorar sua magia. Já separei algumas para hoje. Veja quais são e fale comigo quando terminar. Logo você estará lançando reparo. Por que preciso concluir tarefas antes de aprender reparo? Nenhuma lição ou aula se compara à experiência prática. Essas tarefas servem justamente para isso. E experiências assim são imprescindíveis para dominar novos tipos de magia. Vou começar imediatamente, professor. Este é o lugar certo. Onde será que está a página voadora? Entendi. Deve ter uma página voadora por aqui. Crie. Suas primeiras tarefas não foram publicadas. Eu concluí as tarefas, professor. Maravilha. Você sabe bem como usar feitiços básicos. O que me diz de tentarmos o velho feitiço reparador? Lembre-se de ter cuidado com a pronúncia e com os movimentos. Quero que faça com vontade. Agora, prepare a varinha. Sim, senhor. Lembre-se, sua varinha é a condutora da sua magia. Isso mesmo. Muito bom. Se quiser praticar mais concertos, tente com aquela estátua quebrada na alcova perto da água. Dizem que ela simbolizava um coração partido. Talvez um amante rejeitado tenha decidido destruí-la. Muito bem. Muito bem. E aí, gente. Tchau. Oh, mas eu vou. Tchau. Isso não pode ser tão difícil quanto parece A professora Weasley deve estar exausta de trabalhar por ela e pelo diretor Olá, estava me procurando? Nat! Espero que não tenha esperado muito Imagina, a professora Weasley me disse que você precisa ir para Hogsmeade Você deve estar querendo ter as suas coisas de novo E ver a aldeia Mal posso esperar por isso Ótimo! Podemos ir? Prepare-se para uma visita de primeira classe em Hogsmeade Adorei quando a professora Weasley me pediu para te acompanhar Sério? Sim, já estava pensando em te convidar antes disso Achei que você gostaria de uma cerveja amanteigada na aldeia A coruja da professora Weasley veio na hora certa Nossa, como é bom respirar fresco depois de ficar enfurnada em runas antigas Acredite, foi um erro ter me matriculado nessa aula eletiva Eu acredito Mas não sei se dá para chamar de eletiva quando foi a sua mãe que escolheu a aula por você Hogsmeade é linda nessa época do ano Todo mundo diz para visitar a aldeia no Natal Mas esse é um dos poucos feriados que prefiro passar em casa Não gosta muito do frio, né? Ai, não me importo tanto com o frio Mas demorei para me acostumar Não leva aonde eu cresci Ah, espere, por aqui Sempre encontro hemeróbios por aqui Ah é? E o que eles têm de especial? Eles têm uma aparência curiosa Mas se você cozinhá-los, vira um ingrediente para poções Olhe, saindo da floresta proibida Hipogrifos Será que alguma coisa os assustou? Ouvi dizer que hipogrifos foram vistos por perto Acho que a Poppy já viu os hipogrifos Com toda certeza Casco saltitante, pata doce À esquerda está a floresta proibida Alunos são proibidos de entrar Como o próprio nome diz Por que ela é proibida? Os professores dizem que é perigosa demais Acho que chamar de proibida só deixa ela mais tentadora Ah, ali está a Hogsmeade sobre o morro Depois das ruínas Passaria a minha vida toda explorando se pudesse Foi uma surpresa quando a professora Weasley disse que você conhecia a região Já que não está aqui há muito tempo Ela disse isso Acho que ela sabe mais sobre mim do que eu pensei Devo dizer Podemos aprender bastante na sala de aula Mas também há muito o que descobrir além das paredes do castelo Como está a sua adaptação? Lembro que as minhas primeiras semanas foram bem estranhas Tudo era tão... Novo e diferente Estou me acostumando com tudo E você? Já está se sentindo em casa? Ainda sinto falta da minha terra natal Mas aqui também é bonito E explorar além do castelo me ajudou bastante Diria que agora já me sinto em casa em Hogwarts Tomara que aconteça o mesmo com você Senhor Moon! Ele é o zelador de Hogwarts Não parece estar indo muito bem Olá, Senhor Moon Conhece a nova edição do quinto ano? Muito prazer É melhor voltar, Senhor Itornai Voltar e... Correr Está tudo bem, Senhor? E olhou direto pra mim com seus olhos enormes Quem, Senhor Moon? Um sem... Inviso Feio, peludo e... Assustador Ah, eu vou pro castelo onde é seguro Boa sorte pra vocês Pobre Senhor Moon Um sem... Inviso Acho que ele se divertiu até demais na aldeia Acho que nunca vi ele naquele estado Quase lá Tem muita coisa pra ver fora das paredes do castelo Além de Hogsmeade Será um prazer explorar com você quando quiser Com todos esses boatos sobre os duendes Talvez seja uma boa ideia ter uma amiga ao seu lado Vou me lembrar disso, Nott Agradeço Pronto, chegamos O problema é saber por onde começar O Três Vassouras é o lugar certo pra tomar uma cerveja amanteigada E na Dedos de Mel você vai encontrar qualquer guloseima que imaginar Não sei qual a minha loja favorita Não sei qual a minha loja favorita Cada vez que venho gosto de uma diferente Uma coisa é certa Dá pra encontrar de tudo em Hogsmeade A professora Weasley disse que você precisava de receitas de poções, feitiçarias, sementes e... Uma varinha nova Claro Você vai adorar o Sr. Olivaras Quero muito ver o que você vai fazer com uma varinha própria Você deve conseguir coletar tudo o que precisa e ainda ter tempo pra explorar um pouco Conheça Hogsmeade no seu próprio ritmo Podemos nos encontrar na Praça Central quando terminar Aproveite Até daqui a pouco Pelas barbas brancas de merda De novo não Eu já estou indo Ah, é você? Ahm... Um momento, por favor Ahm... Olá, Sr. Estou procurando... Uma nova varinha? Sim Já estava na hora Sim, eu... Já era a hora? Bom, você acabou de chegar ao quinto ano, não é? O que estão dizendo? É claro que sim Gerbold Olivaras, meu nome É claro que... Você já ouviu falar dos Olivaras? Sei disso Os melhores fabricantes de varinhas do mundo É um prazer conhecer você Garanto Agora venha comigo Vamos achar a varinha perfeita pra você Não, não, não... Não, não, não... Você não... Ah, sim... Sim... Núcleo poderoso... 26 centímetros... Deve funcionar Aqui, experimente essa Vamos, sacuda! Hum, estranho Mais uma vez, vamos Pode sacudir Puxa vida Essa não deu muito certo, não é? Vamos achar alguma, não se preocupe Hum, não é essa, não Hum Hum Talvez Sim Uma madeira rara, 35 centímetros, fibra de coração de dragão Já sei, vamos tentar essa aqui Hum, não, minha nossa, minha nossa Parece que você vai ter que voltar pra estante Hum Isso está mais complicado do que eu poderia imaginar Que intrigante Cadê você? Quem sabe... Ah, aí está você Sim Acho que pode ser essa Vamos Pegue Que intrigante Que intrigante Muito curioso Que intrigante Que intrigante Que intrigante Muito curioso O que você achou? Extraordinário Extraordinário Ha, ha, ha Outra varinha Outro início de um futuro brilhante Mágico Ha, ha, ha Então, o que sentiu? Então, o que sentiu? É bom Diferente Senti algum tipo de energia É compatível? É compatível? A conexão pareceu especialmente poderosa A varinha certa aprenderá com você Assim como você aprenderá com ela Não vejo a hora de testá-la Certamente Trate-a bem e você descobrirá que uma varinha com núcleo de pelo de unicórnio É altamente confiável E o vínculo entre você e a sua varinha tende a ficar cada vez mais forte Não se espante com a capacidade de sua varinha de perceber suas intenções Principalmente em momentos difíceis Isso é incrível, Sr. Olivaras Agora é com você Venha me visitar novamente se eu puder ajudar de alguma forma Seja pouco Rear 2 TR 100 100 1 1 2 1 2 1 2 2 Ora, olá! Com licença, senhor. Vim buscar as sementes que a professora Weasley me pediu para pegar. Ah, senhor Gitano! Então, foi você que acabou de chegar no quinto ano. Pelas barbas de Merlin. Entrar em Hogwarts no quinto ano, sua vida deve estar de pernas para o ar. Nem um pouco. Prefiro enxergar tudo como uma grande aventura. Meus parabéns. Nem todo mundo tem maturidade para aceitar as coisas como elas são. A propósito, me chamo Timóteo Teasdale. E essa é minha loja, o Nabo Mágico. Eu deixo o carrinho aqui fora porque gosto de uma boa conversa. Como vou me manter bem informado se estiver enfurnado lá dentro? Acho que não. Também tenho muitas plantas além das sementes. Cultivo tudo pessoalmente. E minha especialidade são ingredientes para poções. Até o Pipi em compra de mim. Mas que tal pegar o seu pacote de sementes de Gitano? Deixe-me adivinhar. Quer ver as novidades? Pode olhar à vontade. Aposto que há vários ingredientes que vão te interessar. Rebegno. Até o jogo. Parando. Parando. Parar tanに sta. Tempo. Parando. 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 Boas-vindas à J. Pippen Poções. Com licença, senhor. Ah, por Merlin. Quando ouvi o sino, pensei que você fosse a Srta. Lawang. Não que ela venha muito aqui. Mesmo assim, acho que também nunca te vi por aqui antes. Na verdade, é a minha primeira vez em Hogsmeade. É mesmo? Bem, Percy Pippen ao seu dispor. E esta é a J. Pippen Poções. Uma poção para qualquer aflição. Você já deve ter visto na placa, mas meu avô sempre me fazia dizer a frase completa. Como posso ajudar hoje? A professora Weasley disse para eu vir pegar algumas receitas. Acabei de chegar em Hogwarts. Ela falou de você na coruja que me enviou. Já deixei tudo separado para você. Se for igual a mim, na sua idade, provavelmente vai querer levar um estoque de poções. Preparação de poção é uma arte fascinante, não acha? Sempre disse que elas fazem tudo o que uma varinha faz. As poções são tão versáteis assim mesmo? Não são tão espalhafatosas quanto feitiços, mas não se engane. Elas são muito poderosas. Podem curar, destruir, proteger. Logo, logo você vai descobrir. Como é a sua primeira vez aqui, saiba que não vendo apenas receitas de poções. Também ofereço preparos de pronta entrega para todas as situações. E crio novas poções de vez em quando. Volte sempre para não perder as novidades. Mas agora, vamos pegar as suas receitas. O que posso fazer por você? Fique à vontade para olhar o resto do meu estoque. Ou volte depois, se estiver com pressa agora. Fique à vontade para olhar o resto do meu estoque. Reveglio! E aí E aí O que é isso? Uma pessoa interessada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Com licença, senhor. Vim buscar as feitiçarias que a professora Weasley pediu. A Matilda falou de você. Suspeitei que apareceria em breve. Sou o proprietário. Thomas Brown. Suponho que já tenha tido aulas de conjuração. Receio que ainda não, senhor. Ah, mas terá logo, logo. É a verdadeira essência da magia. Criar alguma coisa do nada. É uma coisa bastante complexa, claro. Mas é aí que entram as minhas feitiçarias. Dedique-se a seus estudos. E logo você pode impressionar até a professora Weasley. É mesmo algo a se almejar, senhor Brown. Mal posso esperar por esse dia. E eu também. Feitiçarias são extremamente úteis para conjurar itens como móveis e peças de decoração personalizadas. Mas vou deixar essa parte para a professora Weasley. Agora, vamos pegar as feitiçarias que você precisa. Uma mesa de plantio e uma estação de poções, certo? Acho que sim, senhor. Bom, nada como poder cultivar seus próprios ingredientes e fazer o que quiser, quando quiser. Vamos ver. Que tal dar uma olhadinha nos produtos? Se quiser, fique à vontade para olhar o resto do meu estoque. Bom, isso é tudo. E é melhor eu procurar a Nath. Revelo. Revelo. Eu sempre disse que viajar faz bem para a Nath. Ah, quer viver para a Nath? Eu não me engano. Eu sempre disse que viajar faz bem para a Nath. Revelo. Revelo. Tchau, tchau. 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 Ah, tudo pronto. Agora entendi o que você disse sobre não conseguir escolher uma loja favorita. Vamos andar um pouco mais. Talvez hoje eu finalmente escolha uma. Tchau. 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 Bombazas! Levem ele pra longe das casas. Pra fora da aldeia. E isso não tá atendendo nada. Continuem assim. Temos que cansá-lo. Temos. Abre o momento. Tchau. 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 Usou uma coisa pra preocupar a gente, Singer. Reparo. Repare. Reparo. Você nem imagina como era inconveniente viajar antes de eu inventar o pódio. Você não morre mais. Olá, senhor. Acho que não nos conhecemos. Permita que eu me apresente Augusto Hill, alfaiate extraordinário. Gostaria de agradecer pela sua bravura ao enfrentar aqueles trasgos. E por sua ajuda na restauração da aldeia de Hogsmeade. Foi um prazer ajudar. Honestamente, você merece uma ordem de merda. Mas eu posso oferecer uma coisa muito mais útil. Eu sou o dono da Trapo Belo Moda Mágica. E o meu estoque contém itens únicos com certas, digamos, proteções. Do tipo que salvam vidas. E como eu receio que você ainda vai enfrentar mais perigos, eu quero que fique com um conjunto de vestes. Um agradecimento pelo que fez hoje. Agradeço, senhor Hill. É muita generosidade sua. É o mínimo que eu posso fazer. Agora, que tal experimentar essa aqui? Muitas coisas para conferir hoje. Fique à vontade. Que visita extraordinária, Hogsmeade. Acho que nós merecemos uma cerveja amanteigada. Especialmente você. O que acha de irmos ao Três Vassouras? Parece uma boa ideia. Maravilha. Vamos por aqui, então. Eu tenho vários outros itens dignos de batalha. Caso se interesse, sinta-se à vontade para explorar minha loja. Se não estiver muito movimentado, talvez você até encontre Cirona, a dona. Ela é encantadora e uma bruxa poderosa. Faria bem em conhecê-la. Você falou que apanharia a criança quando ela chegasse em Hogsmeade. Disse que só precisava de uma distração. Eu dei uma distração. Acabei de ver uma criança acabar com sua distração. Quem é essa criança? O que está escondendo? Só fique sabendo que se não pegar a criança, você não terá mais serventia para mim. Vamos. Eles nos viram? Acho que não. O que o duende estava fazendo com o Victor Huckwood? O Rimrock está trabalhando com o Huckwood. O duende do profeta diário? Sabia que já tinha visto ele. Rápido, vamos entrar no Três Vassouras. Foi um prazer ver você, Lodgok. Avisarei se tiver mais notícias. Obrigado, Cirona. Fique bem. O que eu posso... Nunca vi você por aqui antes. É a minha primeira vez aqui. Boas-vindas. Pago a cerveja amanteigada. Fiquei sabendo do ataque. Logo vou ver como estão os outros lojistas e moradores. Que bom que vocês não se feriram. Tive uma bela ajuda. Essa pessoa derrotou um trasgo. É mesmo? Muito bem. Agradeço por isso. Foi um prazer. Como assim? Trasgos? Em Hogsmeade? Isso nunca aconteceu. Tem alguma coisa errada. Os únicos grosseirões que aguentamos por aqui são... Falando neles... Aquele que vi saindo era o Lodgok? Sua clientela já não é mais a mesma, Cirona. Não se preocupe, Victor. Quando vocês saírem, eu sei que minha clientela vai ficar bem melhor. Eu não farei isso se fosse você, Teófilo. Ora, essa. Não precisa de drama. É essa criança que eu quero, afinal. Essa criança está tomando uma merecida cerveja manteigada. Só quero dar uma palavrinha. Acho que você não me ouviu. Eu disse que a criança está ocupada. Não acham que muito sangue já foi derramado hoje? Vamos, Teófilo. O Três Vassouras já não é mais o mesmo. Vamos para outro lugar. Cerveja manteigada não é eterna. Pelo jeito, você fez um péssimo inimigo. Tenha cuidado. Huckwood e Harlow são piores do que qualquer trasgo por aí. Trasgos, Rainrock e Huckwood? O que você está escondendo? Prometo que vou te contar tudo. Mas é melhor que seja mais tarde. Acho que agora é uma boa hora para voltar para o castelo. Revenha. A rivalidade entre alto e baixo. A rivalidade entre alto e baixo. A rivalidade entre alto e baixo. Cerveja. . . . . . Ainda bem que a Cirona estava lá. E que ela não se deixou intimidar por valentões como Hulk, Woody e Harlow. Quero entender o que está acontecendo. E espero que você me conte. Mas agora é melhor voltarmos ao castelo. A professora Weasley logo vai descobrir sobre o ataque do trasgo, se é que já não sabe. Não quero deixá-la preocupada. A professora Weasley